Curtindo a boa fase, o Atlético Goianiense tem pela frente o time do Grêmio de Porto Alegre, pressionado pelo fantasma do rebaixamento. O jogo começa movimentado. Logo no primeiro ataque, André Luiz do Atlético recebe pela direita. Corta para o meio, mas o chute sai fraco. O lance despertou o Grêmio em campo. Cobrança curta de escanteio, Douglas Costa recebe a bola e cruza na cabeça de Thiago Santos. Com o apoio da torcida, o Atlético tenta revidar. André Luiz domina na linha de fundo e cruza no meio da zaga gremista, que quase faz uma lambança, mas consegue afastar o perigo. Os jogadores atleticanos pedem pênalti, mas o árbitro manda seguir. O Grêmio continua incomodando, tentando abrir o placar. Dentro da área, finaliza mal e perde várias oportunidades. Obrigando o Fernando Miguel a trabalhar um pouco mais. A se virar um pouco mais. E no melhor da frase, quem não faz, leva. Éder dá um belo lançamento para o meio. Igor Cariús aproveita a falha da defesa e chuta na saída de Breno para abrir o placar. 1 a 0. E no finalzinho do primeiro tempo, quase Janderson consegue ampliar. O jogo recomeça com o Grêmio apertando e o Atlético de olho no contra-ataque. Janderson finaliza mal nas mãos de Breno. O Grêmio dá o troco. Vila Sante arrisca da entrada da área. Pega bem na bola, que passa raspando a trave. Com o jogo equilibrado, o Atlético também foi para o ataque. Arnaldo cruza fechado. A bola passa por toda a área tricolor e ninguém desvia para o gol. Até que André Luiz, oportunista dentro da área, faz o giro. É derrubado por Paulo Miranda. Pênalti confirmado pelo VAR. Paulo Miranda é expulso e o Atlético fica com uma mais em campo. Na cobrança, Marlon Freitas bate e amplia 2 a 0. O Atlético aproveita a vantagem e continua para cima. Mas o Grêmio tenta pelo menos diminuir depois deste escanteio. E até poderia modificar o placar, se não fosse Fernando Miguel pegar essa bola no reflexo, no chute de Luiz Fernando. Final de jogo, Atlético 2, Grêmio 0. Diferente do começo do jogo, o Atlético mostrou mais personalidade e confiança no segundo tempo, garantindo pontos importantes para quem briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E pela primeira vez na competição até agora, conseguiu duas vitórias seguidas jogando no Antônio Ascioli. Já o Grêmio de Porto Alegre se afundou ainda mais na competição e continua na penúltima colocação na tabela. E aí E aí E aí Obrigado.